Má muda aqui desse aqui, tá tocando a madeira Moleque ruim Dá dois passos para andar, o baile já tá lotado e ela quer rebolar Me pega assim ó Pode, 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 pode descer gostoso Que putão gostoso na via, ninguém aguenta com a buta Com a buta e câmera lenta Com a buta e câmera lenta Com a buta e câmera lenta Na via, ninguém aguenta com a buta e câmera lenta Com a buta e câmera lenta Com a buta e câmera lenta Na via, ninguém aguenta Que aqui não tenha longa Pode, 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 pode descer gostoso Pode descer gostoso Dá dois passos para andar, o baile já tá lotado e ela quer rebolar Quer rebolar Viu trem bala? Me pega assim ó Pode, 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 pode descer gostoso Que putão gostoso na via, ninguém aguenta com a buta e câmera lenta Ae, 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 ae HA 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 HA